E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre o filme O Segredo dos Teus Olhos, que é um filme sensacional, de 2010, do cinema argentino. E ele, claro, conta com o ator mais famoso da Argentina, que é o Ricardo Darín. Esse filme me surpreendeu em todos os aspectos, porque ele tem um plot twist muito bom. Em todos, assim, momentos tem alguma coisa, mas tu já tá esperando por aquilo ali, tu não fica, assim, completamente, ai, de onde é infundado, de onde que saiu isso, não. É uma coisa, assim, que vai gradativamente. E se trata de um policial, o Benjamin, que ele tá se aposentando. O filme começa assim e ele resolveu escrever um livro sobre um caso de estupro, assassinato, que teve há 20 anos atrás. E o filme começa a ir pro passado e voltar. Então, tem que estar ligado nisso, né? E a maquiagem do filme fez uma perfeição, assim, com o envelhecimento. O reenvelhecimento ficaram muito bons. Dá pra ver direitinho, assim, e não ficou falso, né? E o filme, assim, é muito tenso. Porque ele também fala sobre outros assuntos, além do que, ah, ele é um detetive. Não é detetive, mas ele é um oficial de justiça. E aí, ele tá investigando aquilo ali, o que aconteceu, e ele se envolve nesse caso. Só que tudo bem. O filme tem essa temática, só que, ao mesmo tempo, tem uma temática, assim, de solidão e de paixão, que a paixão não pode se concretizar também. Então, em vários momentos, assim, o filme, né, anda por esses lados, assim. É muito bom de assistir, mas é bem intenso. Então, ele começa a investigar esse caso da mulher que morreu. E ele vai lá e conhece o marido da vítima. Só que ele vê que aquilo ali não vai ter como seguir, porque não tem como achar o tal do Gomes, que é a quem eles confiaram. E aí, o filme já começa com esse segredo dos seus olhos. Porque, na foto, ele viu que o Gomes sempre ficava olhando pra Liliana, nas fotos, assim, ele sempre ficava olhando pra ela. E ele deu um estalo no beijamin e ele pensou, mas isso é muito estranho. Só que, depois, durante o filme, aparece ele olhando pra amiga ali dele, enfim, a Irene, que trabalha ali com ele. Então, te dá um estalo, assim, ah, ele também gosta da Irene, né. E eu também não quero dar spoilers aqui, mas daí esse filme começa a ir pra outros lados. Ele também tem um amigo que praticamente tem tudo, mas é um bêbado, que é o Sandoval, o Pablo Sandoval. Então, ele também, assim, ajuda esse cara que fica lá no bar, só que ele também trabalha, ele tem a mulher dele. E ele explora muito sobre as paixões, que as pessoas mudam, mas nunca deixam as suas paixões, e que, no caso, a dele era a bebida, né. E esse filme, assim, ele traz muitas coisas importantes, faz a gente refletir sobre a vida, sobre como amar também. Porque o Benjamin, quando ele vê o amor que o marido da Liliana tinha por ela, né, que tem o Ricardo, ele começa a pensar assim, nossa, o amor é muito bonito, eu também sinto isso. E ficou incompreendido, porque ele não... Não vou dar spoilers, mas é uma coisa, assim, muito bonita. Ele começa a pensar sobre aquilo ali, todas as cenas são muito bem feitas, te dá a ideia das coisas que aconteceram. E o final, nossa, o final tem uma coisa, assim, sensacional, que eu nunca tinha visto, porque é uma tortura, já vou dar um spoiler aí, que, realmente, assim, é uma tortura que te faz pensar, nossa, tirar todas as dignidades de uma pessoa. E seria muito bem feito nesse caso que aconteceu. Então, é um filme, assim, muito tenso, que vale muito a pena assistir, e é muito bom. E é legal procurar no YouTube, depois de assistir o filme, as opiniões, porque tem muitas visões sobre esse filme. E é um filme, e é um filme, e é um filme que tem 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 um